Fala fazendeiros de sucesso como é que vocês estão eu creio que vocês estão super bem porque há um Deus no céu olhando para mim olhando para você então pessoal seguinte eu quero fazer um vídeo hoje aí mostrando para vocês um problema que de vez em quando acontece nas propriedades tá o que que é fala pelo amor de Deus vou te falar agora é falta de cálcio em alguns animais e aí o que que eu faço bom eu tenho a solução para você tá é simples eficiente e rápido de você resolver esse problema deixa eu te explicar primeiro por que que acontece tá os animais quando eles são desmamados tá eu vou explicar duas situações que podem ocorrer mas geralmente ocorre em animais que eles são recém desmamados então eles perdem o leite da mãe dele onde tem uma fonte de cálcio muito grande tá ok então ele desmamou ele já não vai ter mais o leite ok tá mas pera aí deixa eu te falar uma coisa ó eu vou continuar detalhe por detalhe aí mas antes eu quero dizer para você que eu preciso agradecer a Deus caramba Gil você é religioso não 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 sou religioso mas cara eu eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho e eu quero compartilhar essa benção com você tá bom então vamos lá Senhor Deus de Israel eu clamo ao teu santo nome Senhor porque eu tenho certeza pai que o Senhor ouve a nossa oração então Senhor eu levanto os meus braços para o céu eu levanto os meus olhos para os montes para o alto e agradeço a ti porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra e que também Senhor o Senhor abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui assistindo esses vídeos para que elas possam crescer prosperar multiplicar tudo que elas têm Senhor o Senhor quando criou a terra e o Senhor disse assim eu preciso cuidar eu preciso cuidar dessa terra e aí o Senhor criou o homem e o Senhor criou a mim criou essas pessoas que estão assistindo esse vídeo e o Senhor disse assim para o homem vai cresce e multiplica e me glorifica então é por isso que nós estamos aqui Deus para contemplar as tuas maravilhas e para multiplicar o que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus amém se você crê diga amém também mas independente da religião só um detalhe mas Gilson o vídeo vai ficar longo demais Gilson cara só assiste esse vídeo até o final tá isso daqui é uma bênção do céu para mim uma bênção do céu para você também tá escutando barulhinho extra ali é uma novilha que tá ali dentro que eu vou já fazer o remédio nela então ó detalhe tá pessoal eu tenho feito isso daqui porque eu acredito que a experiência dentro da propriedade praticada ali no dia a dia assim como eu faço ela leva grandes resultados até você mas vamos lá seguinte o animal quando ele desmama da mãe dele né ele ele perde o leite então é a maior fonte de cálcio é a maior fonte de fósforo de cobalto dos macro e micro minerais que ele precisa para poder ele tem um organismo forte saudável um bom desenvolvimento da musculatura da ossatura tá então ele perde isso o que que ele tem que fazer ele tem que ir para o capim para poder ele recuperar isso e ele tem também que ir para o coxo que é o coxo de mineral mas alguns animais eles são tímidos tá eles são deixou de falar como é na escola não tem aqueles alunos que são mais desenrolado que os outros chega lá é professor tudo bem tal é desse jeito então esses alunos eles tem mais espaço né e tem aqueles alunos mais tímidos mais é mais escondidos é a mesma coisa no meio dos animais tá dos bezerros então você vai chegando no coxo aí tem um lá que é mais aí ele falou não vou não vou não aí ele fica de longe então ele consome mineral um dia não consome dois ou três ele consome um proteínado um dia não consome dois ou três e assim sucessivamente vocês estão entendendo aí ó qualquer dúvida deixa nos comentários que eu resolvi isso para você tá bom então é exatamente isso qual é o outro ponto que também acontece com animais adultos caramba com animais adultos também sim exatamente e é pelo mesmo motivo há animais que são predominantes aqueles que chegam lá na cocheira e eu falei dá licença aí dela espera aí aliás aí eles nem pedem licença ela já chega metendo um chifre na outra só para lá só para lá quem vai comer aqui é desse tipo mesmo tá eu tô eu tô trazendo para o nosso ambiente para poder você entender é direitinho como é que realmente acontece então a vaca chega e tira outra aí a outra fala caramba essa minha amiga aí nem aí fica chateada aí a mente da da vaca ela também não é tão forte não é predominante ela perde o espaço e ela não fica indo na cocheira com a frequência que ela precisa ou seja todos os dias ela tem que ir lá e consumir entre oitenta e cento e sessenta gramas de mineral por dia porque depende muito o período do ano né por isso que oitenta a cento e sessenta tá aí ela não consome hoje consome amanhã passa três quatro dias não consome que que acontece falta a uma série de benfeitorias que aquele mineral tem para ela falta no organismo e aí o que que vai acontecer declínio na ossatura declínio na dentição principalmente que é muito importante o mineral até na questão do flúor que ajuda na calcificação dos dentes né que é um fortalecimento os dentes eles estão assim ó dentro da do osso lá né apregado tá então ele fica assim ó mole ao invés dele ficar aqui assim ó agarrado assim ó tá você entender aí agarrado ele fica assim ó então o dente fica mole quando o animal vai comer aí dói o dente dele ele não consegue cortar o capim que que acontece o animal emagrece e aí infelizmente é esse animal pode ter uma anemia ele vai ó pode gerar inúmeras inúmeras doenças ok vocês entenderam bem direitinho eu espero que vocês tenham entendido ó para aí se você entendeu mesmo você vai se fazer o seguinte você vai se inscrever nesse canal tá depois você vai ativar o sininho para você receber notificação depois vai deixar um joinha que é para poder o YouTube entender que você gostou desse vídeo e você vai deixar nos comentários dúvidas sugestão já aconteceu na sua fazenda como é me conta aí tá me conta quanto mais comentário tiver no vídeo melhor meu pai mais um detalhe também ó envia para os amigos no grupo de WhatsApp isso cara tem um cara lá em Rondônia ele tem um conteúdo dentro da fazenda pega bezerra aplica remédio cara ó é um negócio lá é diferente então o que que você faz compartilha com os amigos ah mas Gil sabe que que é porque meu amigo cara ele não é da pecuária não tem problema ele vai adquirir sabedoria tá bom isso daqui é sabedoria vai que daqui 10 anos o cara fala pô recebi uma herança do meu avô ganhei um dinheiro vou comprar fazendo que já tá sabendo tá então vai lá que que você vai aplicar nesse gado Gilson ó vou aplicar comprar esse remédio aqui ó caldex tan caldex tan só pode ser esse não não é necessário eu sempre falo dos remédios e digo pessoal não é ó usa esse tal não não ó uso o que tiver na sua região mas desde que tenha uma composição ideal ó cálcio de dextrose tá ó a 25% ou seja o líquido que tem aqui tem 25% desse desse cálcio tá eu vou tirar uma foto aqui em seguida você vai olhar cada 100 ml contém gluconato de cálcio cloreto de magnésio é dextrose e aí tem água destilada tal que é para poder compor o veículo né para poder encher o tubo aqui tá bom então eu vou tirar foto e vou te mandar aí o que que você faz você printa esse vídeo e tira uma foto e quando você for comprar aí na sua região aí você pega com essa composição aqui para poder você ter um produto de qualidade aí para aplicar nos seus animais tá como é que eu aplico caramba deixa eu te falar esse tubinho aqui ó ele tem 200 ml que que você vai fazer eu já fiz algumas vezes aqui tá pessoal não é sempre que acontece mas eu já fiz algumas vezes então o que que você vai fazer você vai pegar 100 ml distribuir pelo corpo do animal principalmente nas partes que tem carne ou embaixo do couro mesmo então você aplica 10 ml no canto 10 no outro 10 no outro ó tá aqui a pistola ele tem uma cola nele ó ó chega tá colando ó ó tá vendo é o calço né então uma agulha fina mas um pouco grossa coloquei na pistola ó tá cheia tem um pouquinho de ar vou tirar então eu vou lá aplico 10 ml um buraco aqui ó duas puxadas 10 aí vou para outro lugar mais 10 e ó eu aplico e boto o dedo quando eu tiro aqui ó eu boto o dedo e faço uma massagem assim uma leve massagem para poder o orifício do buraco fechar e o remédio ficar totalmente dentro tá bom então aplicou o remédio distribuído pelo corpo 100 ml você pula um dia no outro dia você repete a dose 200 ml é bater e valer é excelente esse esse remédio tá vai resolver realmente o problema de dente mole tá como é que eu identifico Gilson primeiro passo o animal ele fica magro ele emagrece por mais que que ele esteja consumindo proteinado como é o caso dessas dessas bezerras aqui minhas né elas estão estão consumindo a proteinado mas essa daqui não engorda aí eu fui no curral abri a boca dela aí ó balanguei o dente mole ela não consegue cortar o capim ó quando ela chega aqui aí ela dói aí ela puxa ela não consegue cortar tá então esse é um um dos pontos aí fica atento para que esse animal não sofra muito e de repente você possa até perder esse animal por conta de por conta de uma uma doença um pouco mais grave que vem a anemia vem a tristeza parasitária tá então quando a gente cuida um pouquinho antes a gente consegue é melhores resultados eu vou mostrar para você ali fazendo o remédio mas eu tô sozinho hoje na minha minha propriedade não tenho ajudante hoje então a dificilmente vai dar para mim filmar exatamente como é que eu tô fazendo mas eu vou fazer o possível para te mostrar tá mas um detalhe deixa eu te falar uma coisa nós estamos aqui na nossa propriedade há mais de oito anos trabalhando com a pecuária de cria de recria de engorda nós atendemos algumas fazendas aqui na região aonde nós prestamos consultoria e eu quero dizer para você que independente de onde você estiver no Brasil ou até mesmo no mundo se você quiser a minha consultoria a minha assessoria de forma online onde a gente pode ter encontros através do do WhatsApp do Zoom enfim mas eu quero te ajudar a exponencializar aquilo que você já faz você quer ter sucesso na sua propriedade conte com os meus serviços Gilson isso é caro demais Gilson não não é caro e por que que eu que eu tô disponibilizando esse serviço porque se você quiser tudo que eu sei tá no YouTube aí só que nós temos mais de 200 vídeos mas se você quiser uma consultoria ali ó passo a passo olha eu já fiz isso já fiz aquilo que que eu faço isso vou só aprimorar minha recria eu tô aqui para te ajudar Gilson eu quero na verdade é engordar um gado eu tô aqui para te ajudar mas Gilson eu trabalho com recria eu tô aqui para te ajudar Gilson eu cara me ajuda porque eu quero formar uma propriedade um curral eu tô aqui para te ajudar tá bom então clica em um link que vai estar na descrição desse vídeo agiu ser muito complicado esse negócio de clicar em link tal eu não tenho muita habilidade não tem problema vai ter um número de WhatsApp aí na frente você vai entrar em contato com esse número a gente tem um grupo VIP para pessoas selecionadas que querem estar com a gente e aí você entra nesse grupo e a gente vai tirar algumas dúvidas antes conversar do que se trata como é é isso você ver que há uma viabilidade nesse negócio você contrata os nossos serviços que eu tô aqui disponível para multiplicar junto com você tá bom agora vamos fazer o remédio na bezerra ó acredita em você acredita no teu potencial a experiência hoje ela conta muito tá a pecuária hoje ela não ela não aceita mais pessoal aspirante ela não aceita pessoas que diz não vou fazer desse jeito aqui mesmo tem 30 40 50 anos que meu pai faz tá dando certo uma pequena mudança pode mudar o destino da sua propriedade tá bom Gilson você tá querendo me vender Gilson não 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 é isso eu só quero que você prospere eu quero um dia que você liga para mim e diga Gilson onde é que você tá Gilson falar eu tô hoje na Paraíba que a gente tem esse projeto né para visitar estados fazer reuniões e mudar a história do nosso país em termos de produtividade e você ligar para mim falar Gilson vem almoçar na minha casa porque eu quero te contar uma história cara eu sou um uma das centenas de pessoas que mudaram a história das propriedades porque nós temos mudado histórias assim eu vou ver se eu consigo nesse vídeo colocar um depoimento de uma pessoa ou alguns comentários de pessoas que conseguiram excelentes resultados com as nossas técnicas tá bom então só acredita e cai para dentro quer mudar o dia é hoje a hora é agora tá agora vamos fazer o remédio na bezerra ó pessoal e aí espero que dê para vocês verem mais ou menos aí tá então ó uma duas aí ó 10 ml tá 10 ml casa puxada tá ou se um troco de contenção ficar melhor né vamos lá para vocês verem aí ó 1 e aí ó ó e aí uma leve massagem que aí não o remédio não vaza ó ó ó mas vou aqui e me Agora eu vou encher de novo E vou fazer os outros 50 ml Tá bom? Você vem comigo, como é? Vocês querem ver até o final? Ou o vídeo vai ficar muito longo? Bora, vem comigo, rapaz Aqui é desde a fazenda Aqui não é faz junto Show! Olha lá Eu também costumo fazer isso aqui Eu puxo Aí furo aqui o vidro Aí jogo o ar lá dentro Fica mais fácil do remédio sair Tá? Dá pra ver, né? A câmera não tá muito legal Precisava centralizar ela Ó Acabou Então bora Espera só mais um pouquinho Você vai ver Terminando o serviço E você já fez os outros 100 ml? Já Eu fiz ontem Duas puxadas Eu botei uma corda nela, tá, pessoal? Ela tá com a corda Senão ela ia embora, né? Calma Tá já indo Calma 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 Desculpa Eu preciso ficar bem Ela machucou aqui, ó Não sei se dá pra ver No brete aqui Indo pra lá e pra cá Machuca mesmo Pessoal Eu poderia fazer também na veia, tá? Na veia Só que como eu não tenho tronco, né? Agora eu vou soltar ela Porque eu coloquei uma focinheira nela E... Mas enfim Deixa eu já aliviar aqui Que ela fica bem Ó Ela tá pesada Ela tá gostando muito não Mas é assim mesmo, né? É um procedimento que precisa ser feito Pessoal Eu espero que vocês gostem Desses vídeos, tá? Isso daqui Traz resultados Acredite Manter Os seus animais Sempre medicados Mas assim Não adianta você estar enchendo O seu gado de remédio, não, tá? Tem que ter pontualidade O gado tá ali Com Um gadinho Que você desmamou Tal Tá com Um mês ali Faz um remédinho Um mês de desmame Ou na desmama Que isso vai trazer resultado pra você Tá bom? Acredite Algumas pessoas falam Ah, isso é besteira Olha, as bactérias As verminoses Elas têm se proliferado muito E se a gente não combater elas A gente fica Tipo Repartindo o nosso lucro Com as verminoses Tá? Carrapato Mosca do chifre Baratinha de bucho Ou seja Os vermes Chatos E as lombrigas Os compridos E assim por diante Então bora simbora Ó Fica ligado aí Que a gente sempre tem vídeo novo E todos eles Com o intuito de Levar conhecimento Experiências reais Pra você Beijo no seu coração Tamo junto Até depois do fim Deus abençoe você e sua família Olá pessoal Bom dia Eu me chamo Rafael E quero dizer pra você Que assim como eu Não tenho tanta experiência Com gado É que você possa Fazer A mentoria Método FG3 Com meu amigo Gilson Oliveira Eu mesmo Tenho melhorado muito Adquiri muito conhecimento Nessa mentoria E o resultado Tá aí Um gado bonito Um gado limpo Com escório corporal bom Um gado sadio né E eu recomendo Super recomendo Método FG3 Então é isso aí pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto